Ontem a gente acompanhou de perto todo o caso, todos os detalhes desse homicídio ali em Sobradinho 2. Por enquanto ainda não temos a confirmação de quem é o autor e das causas desse crime. Mas as atualizações são as seguintes. Esse Peugeot Preto, como eu disse ontem ao vivo, o proprietário desse Peugeot, é o principal suspeito de ter cometido o crime de homicídio. Esse homem circulou durante toda a região, durante muito tempo, durante toda manhã. Ele estava indo e voltando na rua, parava na rua, dava aquela circuitada a todo momento. Então ele é o principal suspeito. Já essas imagens são do interior da casa. Pode colocar novamente, por gentileza, as imagens do interior da casa. Repleto, completa de sangue. Imagens feitas ali pela repórter do Correio, a Daciane, na qual a gente agradece pela parceria. Obrigado pelo apoio. E lavado de sangue toda a casa. A dinâmica do crime, total, completa, com todos os detalhes, ainda está sendo investigada pela Polícia Civil. Mas como a gente analisa em todas essas imagens, o crime aconteceu dentro da casa dele. Algumas informações preliminares diziam que o crime tinha acontecido na frente da casa e que ele tentou buscar socorro dentro de casa. Na grande realidade, não. Ele percebeu ali a chegada do criminoso, tentou buscar realmente ajuda dentro de casa e lá dentro, sim, ele foi provavelmente executado. A hipótese de latrocínio já foi descartada, até porque o carro da vítima continuou lá na frente, a moto da vítima continuou lá na frente. Tinha um bolo com cerca de mil reais em espécie na calçada, lá dentro da residência dele. Um valor aproximado de dois mil e cem reais. E também a Polícia Civil encontrou munições, encontrou arma dentro aí da residência da vítima. Ele tinha posse de uma arma, era proprietário de um restaurante, de um bar, Silvius Bar. Pelo que eu coletei ali de informações dos moradores ali da região, dos vizinhos, era um homem muito querido, muito querido. Cumprimentava todo mundo, sempre fazia uma caminhada pela manhã, cumprimentava todos, tomava um cafezinho ali sempre de manhã. Era muito querido pelos moradores. E, segundo informações que colhemos ali no local, ele era conhecido por emprestar dinheiro a juros. Ele já tinha essa fama, apesar de ser um cara gente boa com todo mundo, ele tinha essa fama aí de emprestar dinheiro para outras pessoas. A vítima, a vítima emprestava dinheiro a juros para algumas outras pessoas. Então, agora, em posse dessas imagens, em posse dessas imagens do Pejô Preto, do rosto do motorista desse Pejô Preto, com certeza, nas próximas horas, nós vamos ter a notícia da prisão do autor desse crime ou dos autores, né? Ainda há a possibilidade do envolvimento de outros criminosos nesse homicídio. E muito em breve nós teremos mais informações. Tanto da autoria do crime, quanto de toda a dinâmica e causas do crime, Brunoso.